A Receita Federal recebeu até o início da noite desta segunda-feira mais de 9,9 milhões de declarações do Imposto de Renda. A meta da Receita é que sejam enviadas 27 milhões de declarações. Neste ano, os contribuintes que possuem certificação digital podem fazer a declaração pré-preenchida com acesso por meio da página da Receita. A declaração pode ser enviada sem multa até o dia 30 de abril.